Achas que Moçambique tem um potencial para se tornar uma grande potência no ramo da agropecuária? Olhando aquilo que são as condições que Fiesta aqui presenciou? Com certeza, com certeza. Tem uma vasta área de terras produtivas, com certeza. Tanto pecuária quanto agricultura, com certeza. Agora, precisa ser feito um trabalho porque é muito travado o sistema, né? A gente, por exemplo, para vir investir aqui, a gente vê com muita dificuldade a cadeia de produção em si, a agricultura e pecuária. Isso vai desenvolver o vosso país, que o potencial é incrível. Também a gente vê aqui a oportunidade na área do turismo, né? Turismo aqui, vocês estão em uma vasta área de litoral, incrível, né? Explorar essas áreas, eu ver, a minha percepção, turismo e a agricultura é o caminho. O que significa olhar mais para a agricultura? Dar mais atenção, mais ênfase, ter mais trabalho nesse sentido. Liberação de créditos para pequenos produtores, né? Pequenos e grandes produtores, porque é uma cadeia. Os pequenos produtores geralmente produzem para o mercado interno. Grandes produtores às vezes produzem para o mercado interno e externo, né? Percebo. Então, trabalhar mais, é isso aí. Eu acho que liberação de crédito, trabalhar a liberação de crédito, isso é a base de tudo. E combate à inflação, é claro, né? Acho que mais ou menos por isso. Dê o seu like, né? Deixe o seu like para que ele cresça com o canal. E também subscreva-se, né? Que vocês falam aqui. Sim. Subscreva-se no canal dele. E é uma pessoa incrível. Se tiver a oportunidade de vir conhecer, ele tem uma... É muito simpático aqui nos receber e mostrar a volta aqui, mostrar realmente o país dele. É uma pessoa que quer muito desenvolver o país. Faz questão de mostrar e ser aberto com a gente. Muito legal. Deixo o convite aqui. Se tiver a oportunidade, vir conhecer Moçambique e aqui, principalmente em Chai Chai, e conhecer o Ivan.